Olá, muito bom dia pra você que tá aí ligadinho na programação da TV Brasil Central. São 10 horas e 36 minutos, estamos chegando com o TBC agora, desta sexta-feira, 13 de março. Ó, com a confirmação de três casos de coronavírus, Goiás subiu o nível de classificação de risco da doença. Lucas Barbosa explica pra gente. Danila, nós saímos do nível 0 e estamos no nível 1 se tratando da transmissão do coronavírus aqui no estado. Por isso, ontem o governo de Goiás emitiu um decreto de emergência, justamente para que várias medidas sejam tomadas por parte das autoridades. Mas você que tá em casa também precisa ficar atento. Aqui, eu estou ao lado da Flúvia Morim, ela é a superintendente em Vigilância e Saúde aqui do estado. É preciso que quem tá em casa também faça a sua parte. Exatamente. A gente já vem divulgando essas informações, orientações, como lavar sempre as mãos, ao tocar objetos que outras pessoas tocaram, ou após possuir espirrar. A pessoa deve evitar o contato próximo, mantendo pelo menos um metro e meio de distância. Então, pode conversar, pode evitar o toque. A gente tem o hábito de cumprimentar pegando na mão e dando beijinho. Então, evitar esses toques e essa proximidade para evitar a transmissão. Então, tudo aquilo que for possível fazermos para evitarmos a transmissão, é o que nós estamos recomendando as pessoas a praticarem no seu dia a dia. E como você aí de casa não consegue andar com água e sabão para todo lado, leva um álcool gel ali, aconteceu, se proteja e aí vai estar tudo certo. Então, os cumprimentos dessa forma. É com você. Obrigada pelas informações, Lucas. Olha, para tirar suas dúvidas aí de casa a respeito do coronavírus, nós vamos receber aqui no estúdio do TBC1 o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. Você já pode mandar a sua pergunta pelo 3201-7700. E o TBC1 de hoje começa a partir das 11h45 da manhã, um pouquinho mais cedo. Então, já manda a sua pergunta aí. Mudando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-153, em Uruaçu, produtos contrabandeados do Paraguai. Um empresário de 40 anos foi detido com um carro cheio de eletrônicos, bebidas, perfumes, tudo sem nota fiscal. Ele tentou explicar para a polícia que a carga seria para presentear funcionários das empresas dele lá no Tocantins. O veículo, junto com a carga, estão avaliados em cerca de 400 mil reais. Que presente, né? Eu fico por aqui, mas daqui a pouco tem mais notícias no TBC Agora. E aí E aí E aí O que é isso?